Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, macarronese, uma salada muito simples e fácil de fazer. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações E vamos aqui para os ingredientes. Lembrando a vocês que todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo. É só abrir o box de informação e estará tudo especificado. Vamos utilizar aqui 400 gramas de macarrão parafuso colorido. Tá bom pessoal? Ele é feito com vegetais, tá? Aqui tem 300 ml de maionese. Aqui tem meia xícara de azeitonas. Meia cebola picada. Eu tenho aqui meia xícara de tomate cereja, tá? Partida ao meio. Uma cenoura ralada. Aqui eu tenho 100 gramas de presunto e 100 gramas de queijo mussarela, tá? E as ervas de hoje vamos utilizar coentro e cebolinha. E para iniciar nossa macarronese, vamos ao cozimento do macarrão. Já temos aqui água fervente com sal. Tá bom pessoal? Pessoal, uma dica importante é sempre bom seguir as orientações da embalagem. Aqui na embalagem diz que al dente basta 7 minutos de cozimento, no ponto 9 minutos e macia 10 minutos de cozimento, tá pessoal? Nós vamos deixar aqui no ponto 9 minutos, tá? Então pessoal, com o nosso macarrão já cozido, vamos para o nosso segundo passo. Vamos colocar aqui o macarrão cozido, queijo e presunto, a cebola picadinha, as azeitonas, o tomate, aqui temos uma cenoura ralada, coentro e cebolinha, a doce, tá pessoal? Pode utilizar aí também salsinha, tá bom? Pode substituir aí o coentro. E agora pessoal, vamos acrescentar a maionese. E vamos misturar tudo aqui, tá bom? Pessoal, acrescentando aqui em nossa macarronese, sal, uma pitada de sal, pimenta a gosto, e um fio de azeite para finalizar a nossa salada. E agora pessoal, é só mexer, misturar tudinho, e estará pronta a nossa macarronese. Olha só pessoal, ficou prontinho aqui a nossa macarronese, não é muito simples e fácil pessoal? Agora vamos experimentar essa delícia, experimentar agora para ver como ficou essa maravilha de macarronese. Olha só, que delícia. Então pessoal, ficou maravilhosa, a nossa macarronese de hoje. Espero que tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, já se inscreve em nosso canal, se não é inscrito, e até a próxima! E aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho